Você fica dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica por feito Esse sorriso é o mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Tudo é assim, tudo é Vem tentar outro lugar Pro seu caso, pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com a dança de alegria Com você com bloco de energia Que você é meu irmão Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu medo controlado Muito espanhado Sacra parte Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Que você é meu irmão Meu Deus do céu, meu Deus do céu Meu medo controlado Meu medo espanhado Não é capaz que eu te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo BRBBBB3 E gostar de Santo ouvir Te amo, pra ninguém Te amo, te amo, te amo, te amo BRBB3 Com você eu prometi uma периada E se eu obedei essa semana e vai ser muito obrigado Vermelho controlado Ruko é desobajado Naquela parte que já lhe Sounds Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo E se eu obedei essa semana e vai ser muito obrigado Vermelho controlado Ruko é desobajado Naquela parte que já lhe Athens Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E sempre é semelhante, sempre é semelhante Membro incontrolado, um medo esplanhado Na capa de te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo